Música 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 Vai, sapequinha, aproveita que tu tá brisada no baile de Lipa, vai tu quicar, vem cá chata malvada pulando por cima da pica, que delícia, vai menina se fiz a direita eu já vou te bancar Música Vai, sapequinha, aproveita que tu tá brisada no baile de Lipa, vai tu quicar, vem cá chata malvada pulando por cima da pica, que delícia, vai menina se fiz a direita eu já vou te bancar Música 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 Música